O balanço dos primeiros oito meses deste ano mostrou uma queda significativa no número de roubos aqui no Paraná. Vamos conversar ao vivo com a repórter Elaine Nunes, que tem todos os detalhes pra gente. Elaine, de quanto foi essa redução? Boa noite. Boa noite, Xizar. Boa noite a todos. Olha, essa redução foi de 24% em relação ao primeiro, a esse mesmo período, de janeiro a agosto do ano passado. Mas se a gente comparar com o mesmo período de 2017, quando a contagem começou a ser feita dessa forma, essa redução é de 66%. Esse é o menor número de roubos já registrados aqui no Paraná nesse período em 17 anos. Foram 12.337 casos de janeiro a agosto. Pra gente ter uma ideia do que significa esse número, 12 mil casos, dentro dessa série histórica, a gente teve o maior pico em 2016, quando a média pra esse ano foram 59.138 roubos, então 12 mil é uma redução bem significativa. A gente conversou com o secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Teixeira, e ele falou aí sobre essa redução. Saímos de uma faixa de mais de 50 mil roubos para 12 mil roubos. No Paraná, em 77 municípios, nós não tivemos nenhum roubo esse ano. É importante se alentar o grau de violência que o marginal emprega quando rouba uma pessoa. A violência pode ser por arma de fogo, arma branca ou até mesmo uma agressão física. Então, graças a todo investimento do governador Haitinho Júnior, todo aporte para a segurança, todo planejamento, em especial graças a todo comprometimento e responsabilidade de todos os policiais, nós chegamos a esse número. A redução no número de furtos foi de 15%. Crimes de roubos a veículos, a redução foi de 33% e furtos de veículos, redução de 13%. Gizá. Tá certo, Elayne. Obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto